Apartamento Teio em Mangabeira com área externa em I, localizado a 300 metros da Josefa Taveira, com possibilidade de subsídio de até 47 mil reais. E tudo vai ficar o mesmo. Agora meu coração fica como dezembro quando alguém diz o seu nome. Porque eu não posso deixar de chamar você, mas eu sei que eu vou um dia. E tudo vai ser um dia, e tudo vai ser bem, tudo vai ser bem. Eu vou abrir a glass e dizer, e... E tudo vai ser bem, tudo vai ser bem, tudo vai ser bem.